Pra tua atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada E aí Que pior é que eu te atiro um sarro de você que não faz nada E aí E eu começo a achar normal como moçal atirir bombas na embaixada E aí Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz E se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Sem parar Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Yeah Toda forma de contuta se transforma numa luta armada Oh Oh A história se repete E o fascismo fascinante deixa a gente ignorante fascinada E é tão fácil ir atirante e esquecer que a coisa toda tá errada Oh Oh Ei Eu não presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada nenhuma Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh